Ai não, parou, Jéssica, Jéssica, quem tá aí, pelo amor de Deus? Aqui quem tá falando com o mocho é a vovó, moço. Vovó, oi vovó, a senhora quer alguma coisa, vovó? Vovó quer charuto. Temos, temos charuto, vovó, ai meu Deus. Ai vovó, o que mais que a senhora quer? Quer pipoca, vovó? Pipoca de micro-ondas, vovó não gosta nem. Não, vovó, não é de micro-ondas, não. E no tempo de vovó, não tinha pipoca de micro-ondas, não, moço. A senhora quer beber alguma coisa? É sidra, moço. Não, é sidra. Vovó não bebe essas coisas ruins de sidra, não. Ai vovó, é o que temos pra hoje, vovó. Moço tá com problema, moço. Tô com problema. Tá com problema, mas vovó vai cuidar do problema de moço. Ai vovó, jura, obrigado. Moço tá com muitas dívidas, moço. Tô, pior que tu, vovó. Tá com muitos quilos, moço. Nossa, eu tô encalacradíssimo. Moço tem que pagar dívidas que vem pra... Vai pra moça bonita, moço. Ai, me ajuda vovó, me ajuda. Eu vou te ajudar, baleia. Baleia? Jessica! Eu não tô acreditando que você tá brincando com uma coisa dessas. Olha, vovó, vai voltar, vai pegar no teu pé à noite que eu quero só ver. Pega aqui, ó, meu charutinho aqui, ó. Ai, que... Gostou de me ver? Então curte, comenta e assina o nosso canal. Nesse botãozinho aqui embaixo, pra acompanhar a gente. Beijo e minha arte.